Mundo, tudo bem com vocês? Gente, estou na rua Porque eu tô voltando pra minha casa, né? Depois do rolê de ontem E olha só, gente, tô toda riscada, mas enfim Gente, eu tô de calça Deixa eu contar pra vocês a história da calça Chegou lá, tá? Beleza, a gente curtiu Tinha que fazer o que tinha que fazer Eu fiquei com muito frio E a minha amiga, e eu tinha levado calça, né? Deixei a saia com a minha amiga e botou a calça Porque ela tava com bolsa, né? Como eu falei pra vocês Gente, agora eu vou voltar pra casa, já tô pertinho de casa, né? Porque a pai da minha amiga Deixou eu lá em cima É isso, galera, deixa o like, inscreve no canal, ative o sininho E agora eu vou gravar Uma rotininha pra vocês, rapidona, né? E eu tô voltando pra minha casa Pra que lado é mesmo? Pra lá? Pra lá E é isso, gente, me acompanham, vamos lá comigo No ponto pra conversar um pouquinho com vocês, né? É, a sexta Quando que? Terça-feira eu vou ver a Isa, galera Amém, pra quem tava esperando tanto Nossa, tem som aqui na rua, mas enfim É, terça-feira eu vou ver a Isa E vai sair vídeo no canal com ela Faz tempo que a gente já se viu, eu tô morrendo de saudade Falei com a tia ontem e sim A gente vai se ver terça-feira, galera Amém pra quando achou que tava, né? Obrigadas, amor A gente tá aqui, ó, bem Bem sossegadas Vamos dar como é que eu fui, né? Foi muito legal, eu amei Gostei demais Foi muito legal Muito demais A gente viu o filme Muito baita, gente Muito baita E é isso Vou mostrar um vídeo pra vocês Gente Foi muito baita Muito baita Eu comi muito Muito Gente, eu tô Gente, eu tô com gordinha, tá? Porque eu não paro de comer um minuto Enfim, gente Eu vou gravando pra vocês Que eu tô indo pra minha casa, né? Pra minha house E... É isso Foi muito legal Eu gostei demais ontem Foi incrível Que isso Vivia o que eu tinha pra viver ontem, né? Porque foi muito baita Gente do céu Eu tô em pânico Em pânico, em pânico Olha aqui, a câmera tá toda ruim Tem um cara Atrás de mim O que que eu faço? Me mato Puta que pariu E eu vou passar pela frente de um bar ainda pra ajudar Puta merda Puta que pariu Que caminho com a gamba nas calças Puta merda Gente Eu tenho que correr E aqui não é nenhum caminho pra minha casa Aqui é uma praça Puta que pariu Fudeu Ai, gente Eu não tô... Ai, gente Olha ali Eu tô fudido Alguém me ajuda Isso aqui não foi o caminho da minha casa Eu tô indo pra uma praça Olha ali Meu Deus, gente Fudeu Eu tô chegando mais perto da praça E ele tá parado Não Puta merda, gente Gente, vocês não tem noção do pavor que eu tô E a praça E a praça da minha casa Ela é tipo Bizarra Nossa Caralho que eu vou chegar na praça Não tem ninguém na praça O que que eu faço? Eu tô sozinha Mano Eu preciso dar a volta Eu vou dar a volta por aqui Puta merda, vou lá Ele tá lá Ele tá lá Puta merda Assim eu tô conseguindo Eu voltava nem em casa Ele tá uma porra Eu tava indo atrás Ele conseguiu me ver o trajeto Que eu tô fazendo Mas Eu tô tentando bem Eu não quero gravar Meu Deus, tô com muito medo, gente Eu vou tentar mostrar Ai, não dá Vocês não sabem Eu preciso correr Ele tá vindo no carro Ele tá lá do todo Olha lá Gente, eu tô me cagando Eu tô me cagando Agora eu tô voltando pra minha casa Ai, gente Eu tô me cagando Mano Ele tá lá atrás do Porsche Ai, sabe o meu nome Sabe o meu nome Eu tô rindo de novo Ele sabe, mano Aqui tem música Não dá pra gravar Tá correndo Tá correndo Mãe, eu preciso ir pra minha casa Me desviar dele Tem música Eu não consigo gravar Gente, vocês não sabem O quão nervosa Cara, agora eu já tô perto da minha casa E eu não vi mais ele, né Gente Cara Do nada Eu tô rindo de nervosa Puta merda Não, eu não acredito Puta merda Mãe 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 Gente de céu Ai, mãe Oxi Tá achando que era quem Eu não acredito Tá achando que era quem Não acredito Tá achando que era quem Ah, não Davi vai ganhar Adivinha quem era É porque Tá, calma Como que tu sabe? É que a mãe me avisou Que tu tava saindo Gente, eu não tô acreditando Tu não sabe o quão nervosa eu tava Eu tava lá na pracinha sozinha Tu queres o quê? Mano Gente, eu juro que eu tô no ódio Cara Que eu não tô te batendo Eu tipo Gente, é porque eu não tava vindo pra direção da minha casa Entendeu? Eu tava indo, tipo Fora da direção da minha casa Porque eu queria conversar um pouco com vocês Eu não queria ir pra minha casa, né Daí do nada essa criatura aqui aparece É normal? Não é normal Cara Gente Tá vendo? Graças a Deus eu estava gravando, né Eu ia gravar a parte chegando em casa Gente, cadê o delineado? Puta merda Mas é isso, né, galera? Você gostou de me trollar? Gostei muito Nossa, gente Sério, tá Notificações Só meu pé tá mais preto com o carro Deixa eu ver teu pé Mostra teu pé Gente Descal E eu não reconheci Tá Não reconheci Porque tava escuro Galera Nossa, aqui tá com um cheiro horrível Mas Enfim Vou finalizar o vídeo, né Como eu falei pra vocês no começo do vídeo Terça-feira eu vou ver isso Terça-feira tem canal Tem canal Tem vídeo aqui Vou gravar muito vídeo com Jade, gente Juro Eu quero gravar tanto vídeo com aquela lindeza Perfeição E é isso, né, galera Outra coisa que eu queria falar pra vocês Gente Não criem isso Fiquem na cabeça de vocês Não botam hipóteses Acho que é simples falar, né Porque eu já ouvi a professora falando Eu fiquei com isso na cabeça Hipóteses Uma coisa bem difícil de se falar, né Não falem coisas que não tá acontecendo Como vocês tão falando aqui Gente Parem De falar essas coisas que vocês acham que é verdade E não é nada verdade, tá Não acreditem nas coisas que, né Vocês vêem Porque Já estavam falando que eu Eu, Jamie Tava fazendo pessoas de cor Não sendo que eu nem tava Nem tô morando, né Gente Eu não sei da onde vocês tiram isso Pelo amor de Deus Aí todo vídeo eu tenho que falar Gente Para de criar fanfic Não existe Eu não tô ficando com o amigo do Gaúcho O Diego Vou falar o nome dele mesmo Não tô, gente Não tô E a gente nunca ficou A gente sempre se vê em festa Sempre A gente nunca ficou Gente Eu não sou com Eu sou muito com doce Mas enfim, né Gente Então parem De criar coisas que não existem E é isso, né Parem de criar fanfic Que não existe Vou finalizar um vídeo Um beijo Não falei Deixa o like Se inscreve no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo Não falei isso no começo do vídeo Mas vocês já sabem o que fazer, né E é isso, meus amores Um beijo Amo vocês sempre Terça-feira tem vídeo com o Isa Com o Tia Com o Novo Rosa Com todos lá Que vocês gostam Beijo Tchau